MÚSICA MÚSICA Trabalhadores e estudantes aguardaram ansiosamente por ele. O feriado na sexta-feira finalmente chegou. E nada de ficar de bobeira em casa. Um dia extra de descanso merece programação caprichada. Está precisando de ideias para aproveitar o fim de semana? Veio ao lugar certo. O A de Kaé está no ar. Ganhar o Prêmio Nobel da Paz antes dos 18 anos é um feito inigualável, mas ser a mais jovem a recebê-lo é melhor ainda. Conheça a história da paquistanesa Malala, considerada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Há um momento em que você tem que escolher, se você for silêncio ou se você for descanso. No documentário que leva o nome da ativista, é possível entender a luta de Malala pelos direitos das mulheres em um país onde a submissão feminina é uma regra. Comédia, drama e romance em uma história de amizade. Em Já Estou Com Saudade, Millie e Jessie são melhores amigas e juntas vão ter que lidar com situações de vida e morte quando uma delas descobre um tumor maligno e a outra fica grávida. Reforça os laços de amizade e aproveite para se emocionar no cinema. A espera acabou. Chegou aos cinemas o quarto e último filme da saga Jogos Vorazes, A Esperança, o final. Depois de sobreviver duas vezes aos jogos, Katniss Everdeen assume definitivamente o papel de turdo, símbolo da rebelião e lidera a batalha final contra a capital. O longa é estrelado por Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Leon Hemsworth. Que tal um pouco de samba e música popular brasileira para animar o seu fim de semana? A cantora Roberta Sá estreia o turnê do novo CD Delírio, que conta com a participação de grandes nomes da música, como Chico Buarque e Martinho da Vila. E por vezes não dou conta que o meu coração se queixa O horizonte a cavalo vindo como grande onda O show acontece no sábado, dia 21, às 10 horas da noite, no Vivo Rio. O Teatro Solar de Botafogo mostra os bastidores de um programa de rádio. A peça Talk Radio conta a história de um locutor que dá voz a vários ouvintes e provoca reflexões da sociedade atual. A partir de amanhã, a conversa na noite passa a ser transmitida em cadeia nacional, o que significa que toda a nação irá ouvir. É melhor terem o que dizer. Eu sei que tenho. Eu sou o Barry Champlin e você está ouvindo Conversa na Noite. Não desgrudem de seu rádio. O espetáculo que já foi montado na Broadway está em cartaz sexta e sábado, às 9 horas da noite. E domingo, às 8 horas. Você se acha um dependente moderno? A exposição Cotidiano Radical, do artista mineiro Marco Paulo Rola, reúne objetos, pinturas e traz uma discussão sobre a relação contemporânea do homem com os desejos materiais e a expectativa de felicidade gerada pelo consumo. A mostra está aberta à visitação de terça a domingo, das 10 horas da manhã às 9 horas da noite, na Caixa Cultural e a entrada é franca. O assunto da nossa dica literária de hoje é decidir e se o destino te desse opções. Na obra Encruzilhada, a autora Casey West conta a história de uma garota que, para fazer uma escolha, decide investigar o próprio futuro e encontra nele diferentes destinos. Em todas as alternativas, a menina descobre possibilidades de amores e perdas. Mas só pode viver uma dessas realidades. Se uma mulher já garante uma boa história, Onze dão uma peça inteira. Estrelado por Flávia Reis, o espetáculo Neurótica, em cartaz no Teatro Módulo, até o dia 22 de novembro, chega ao último fim de semana de apresentações em Salvador. Será que é possível falar sobre coisas que não existem? Essa é a proposta da 31ª Bienal de São Paulo, em exposição no Palácio da Instrução de Cuiabá. Além de oficinas e debates, encontros sobre arte contemporânea também fazem parte da programação. A sexta-feira vai terminar o som de muitos sertanejos para os fãs gaúchos do cantor Michel Teló. O novo técnico The Voice Brasil se apresenta na Fortaleza Show Club, em Santa Cruz do Sul, no dia 20, às 11 horas da noite. Tá quente, tá quente, vou te beijando e vai passando besteira na mente. Tá quente, tá quente, cê tá ligado que a pegada aqui é diferente. Tá quente, tá quente, vou te beijando e vai passando besteira na mente. E se você viu a decoração de Natal chegando e teve a sensação de que o ano já acabou, não se preocupe. Até 2016 ainda temos alguns fins de semana para curtir. Conta as dicas do que fazer no tempo que resta, é só continuar com a gente pelo site ou pelas redes sociais. Vim, Mercy, chega a estelar... E essa é a história da Pacta... Husterson, 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 Husterson. E se você viu a decoração... Caraca!